Cada vez que penso nela Eu vou pra junto dela Porque sempre penso nela E acho que é loucura viver longe dela E ela deve estar pensando Como eu estou pensando nela Será que já me esqueceu Ou lembra com saudades assim como eu E sente que o nosso amor ainda não morreu E por ficar pensando assim Às vezes me pergunto se ela pensa em mim Eu mesmo me respondo que nasci pra ela E ela nasceu pra mim Pra mim Ah Será que ela me ama? Será que ela reclama e sente a minha falta Quando quer me ver? Ah Será que ela me espera? Ou dá o seu amor a quem ela não ama Só pra me esquecer? Será que já me esqueceu Ou lembra com saudades assim como eu E sente que o nosso amor ainda não morreu E por ficar pensando assim Às vezes me pergunto se ela pensa em mim? Eu mesmo me respondo que nasci pra ela E ela nasceu pra mim Pra mim Pra mim Será que ela me ama? Será que ela me ama? Será que ela reclama e sente a minha falta quando quer te ver? Será que ela me espera? Será que ela me espera? Ou dá o seu amor a quem ela não ama Só pra me esquecer? Será que ela me ama? 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 O que é isso?